SBT estica ainda mais a novela As Aventuras de Poliana, saiba quando a novela acaba, vamos conferir essa novidade pessoal. Após anunciar o fim da primeira fase de As Aventuras de Poliana, para 6 de julho, o SBT decidiu esticar um pouco mais a novela Infanto Juvenil, que agora terminará no dia 10 de julho, uma sexta-feira. A emissora optou por reeditar os capítulos da reta final, para alongar mais o drama da protagonista, que está paraplégica, além de acostumar o público com sua substituta, que é Chiquititas. Para quem acompanha a novela há um certo tempo, foi possível notar que os capítulos não estavam acompanhando os resumos diários divulgados pela própria produção. Episódios como o de quinta-feira, 25 de junho, por exemplo, acabaram em cenas nada instigantes, o que indicaria um corte da narrativa. A estratégia da emissora de adiar o fim da trama visa acostumar os telespectadores com a reprise das Chiquititas, que estreia na próxima segunda-feira, 29 de junho, já que os folhetins dividirão a mesma faixa horária por duas semanas. A informação de que a trama de Ilhas da Bravanel seria esticada foi adiantada pelo colunista Flávio Rico, do R7, e confirmada pelo SBT ao Notícias da TV. A emissora pretende exibir uma versão mais compacta da história de Millie, Giovanna Grigio, e das outras crianças do Orfanato Raio de Luz, até o início do ano que vem, quando Poliana Moça finalmente estreará. Parte do elenco de As Aventuras de Poliana, que teve seu contrato renovado para a nova fase, chegou a gravar suas primeiras cenas de continuação, mas a pandemia interrompeu os trabalhos iniciais. A direção da emissora decidiu que não valia apenas estrear a história para tirá-la do ano do ar em menos de duas semanas, por isso a versão Moça da personagem de Sofia Valverde ficará para 2021. O adiamento da trama também resultou na dispensa da autora Leonor Corrêa, que estava escalada para escrever Patinho Feio, possível substituta de As Aventuras de Poliana Moça. Como a novela agora não tem mais previsão de estreia, a irmã de Faustão teve seu contrato rescindido. De acordo com o SBT, ela saiu com as portas abertas para voltar quando a produção for retomada. Além de acompanhar as notícias... É, né pessoal? Então, pode se alegrar porque Poliana vai acabar só no dia 10 de julho. É, dá um pouco de alegria sim, porque tipo, vai ter... Eu estava pensando que ia acabar na próxima semana. Então pessoal, vai acabar do dia 10 de julho, tá? Ainda tem muito chão pela frente. Quer dizer, duas semanas eu acho, né? Duas ou três semanas, né? Mas então é isso. Deixem o like aí de vocês, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. E fui! Deixem o like! Deixem o like!